Quem não pode comandiga, sai do carnaval! Unidos do Porto da Pedra, de volta a elite do carnaval carioca! Mais do que nunca, obrigado meu Deus! Minha escolha é só felicidade! Vem comigo! Você que foi assim, está no coletivo É essa morte que demociona a gente! Vem comigo o Porto da Pedra! Você que foi assim, está no coletivo Porto da Pedra, de volta a elite do carnaval carioca! Vamos lá gente! Na primeira do saber, o tigre voltou pra ficar Na força do nosso querer, a profecia se cumprirá Em mares de mistério, memórias dos irmãos Vai dar mais gentil de toda a gente Alimentou a mente De quem tem fome nesse chão Caboclo da luta, desfalecer ponte O sol e a chuva, adivinhações Cante em do céu Astrologia de cordel Alma do povo, remédio pro corpo Vem do samba da corpo, faz tudo curar Acorde bem, sacode o mal Quem não pode comandinha sai do carnaval Alma do povo, remédio pro corpo Vem do samba da corpo, faz tudo curar Agora vem, sacode o mal Quem não pode comandinha sai do carnaval Inspiração do rei brasileiro Exabora bem do reino Onde o propósito é tradição, a nobreza é popular E o brincante sonha em torrentos E eu, peregrino da folia Voltei, voltei Voltei, vou é santo ave maria Argista, aventureiro da luzão Pirandeiro da imaginação Predestinado São Gonçalo, hein? São Gonçalo fez história Alô, São Gonçalo! São Gonçalo fez história e se perdoou Vem beber na fonte De um país perigo Lire é horizonte e muda seu destino Só sei, só sei! Só sei que foi assim Está no boletim Quando nós subi as garras Eu sou mais feroz Só sei que foi assim Está no boletim Porto da pedra Meu lugar é o nosso amor Em cima, D.G. Na alquimia do saber Amando meu corpo O tigre voltou para ficar Vamos lá, porto da pedra Vamos lá, porto da pedra Vamos lá, porto da pedra O tigre voltou para ficar A promessia se recuperar Em mares de mistério Memórias dos filhos Deixou bateria Ritmo para mais Foi gentil de toda a gente Alimentou a mente De quem tem fome nesse chão Acabou com a luta Essa é o forró É o forró do tigre Adivinhamos Meu dinheiro, céu Meu dinheiro, céu Astrologia de hotel É a alma do povo Alma do povo Repelho pro povo Alô meu presidente de honra Vem o sábado a pouco Vem o sábado a pouco Faz tudo curar Acode o bem Sacode o mal Alô meu vice-presidente Fabrício Montibéu Amado o povo Repelho pro povo Repelho pro povo Repelho sábado a pouco Faz tudo curar Faz tudo curar Acode o bem Sacode o mal Quem não pode comandir Sai do carnaval Inspiração do rei brasileiro Reis a porto da verga do reino Onde o qual glória é a tradição A morteza é popular E o brincante sonha em foguedos E eu, ele me laforia Voltei, voltei Voltei, vou pensando em Maria A porto da vida tá de volta Por tudo, por tudo E a guerra é a tiração É a guerra 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 Olha a emoção, minha espanhola É um país menino Ele é horizonte, muda seu destino Só sei que foi assim Está no correntino Quando mostro minhas garras Eu sou mais melhor Só sei que foi assim Está no correntino A porto da pedra Meu nariz, nossa voz Só sei que foi assim Está no correntino Nosso amigo Quando mostro minhas garras Você sempre estará em nosso coração Você que foi assim Está no correntino A porto da pedra Meu nariz, nossa voz É o nariz, é a porto da pedra Essa parte que me emociona Valeu, São Gonçalo Aí sim, meus pretinhos É o nariz, é o nariz, é a porto da pedra É o nariz, é o nariz, é a porto da pedra